Você te ter é algo que eu sempre quis Então feche os olhos, estou com você querendo te ter Se eu pudesse voltar no tempo, no dia em que te conheci Na primeira vez que te vi, eu falaria e mudaria O que me tortura, o que me machuca Sonhar, me deixe sonhar, me deixe pensar Que um dia eu vou te encontrar Eu vou te buscar, eu vou te amar Te amar Eu sei, você não pode parar Você vai chegar lá Meu anjo, te chamo em todas as noites Todos os dias As pedras da paixão morrem com o tempo Mas só o botão do amor Sobrevive no meu coração No meu pensamento você vai estar Sempre aqui dentro Não importa onde for Não importa como for Mas vou Sonhar Me deixe sonhar Me deixe pensar Que um dia eu vou te encontrar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu vou te amar Te amar Eu vou te encontrar Você possui um punhal que foi feito pra mim Um golpe fatal, um juiz do final Um encontro no céu, estou no banco dos aus O meu último pedido é que você me deixe sonhar Me deixe sonhar, me deixe pensar que um dia eu vou te encontrar Eu vou te buscar, eu vou te amar, te amar, te amar Me deixe sonhar, me deixe pensar que um dia eu vou te encontrar Eu vou te buscar, eu vou te amar, eu vou te buscar Eu vou te amar, eu vou te buscar Eu vou te amar, te amar, te amar Eu vou te amar, te amar, te amar Eu vou te amar, te amar